A doentinha Alcione, começamos com ela justamente porque a cantora Alcione foi submetida a uma cirurgia na coluna nesse domingo e conforme a assessoria de imprensa da cantora, apresentou uma nota dizendo que ela foi operada no hospital Copa Dor, na zona sul do Rio de Janeiro. Coisa fina, né Carol? É fina, lá é bem chique, graças a Deus, médicos de altíssima qualidade estão cuidando da nossa marrom. Bom, segundo o comunicado, a cirurgia... Mas eu vou falando e você vai mexendo a boca, pensei que a gente podia. Ah, agora tocou. Bom, segundo o comunicado, a cirurgia ocorreu bem e a Alcione deve deixar o hospital nos próximos dias e assim nós esperamos que a gente saiba que cirurgia na coluna é delicada. E ela foi operada devido a um quadro de espondiloliteze. Como é que é o nome? Espondiloliteze. O que é isso? Espondiloliteze. Fala três vezes bem rápido. Espondiloliteze. Espondiloliteze, quando uma das vértebras da coluna desvisa... Você sabe, você trabalhou tudo a fonoaudiologia agora. Pega! Vamos, de novo. Quando uma das vértebras da coluna, ela desliza sobre a outra e sai do lugar, assim, ó. Daí perde o alinhamento. E nos últimos shows, apresentações da Alcione, ela... E ela sentadinha de vez em quando. Ah, é? Então, acho que ela já estava sentindo dores na coluna. Fora do prumo. E sabe que quando a gente vai pra cirurgia na coluna é porque você já tentou tantas outras coisas. Estudioterapia, medicamento, mas não deu certo e foi pra cirurgia, se eu esquecer. Logo, logo, ela está bem. Ela também que tem discopatia degenerativa. Nossa, Carol. Que é uma perda do amortecimento dos discos. O desgaste ali, sabe? Entendi. Entre as vértebras da coluna. E aí criam-se as hérnias da coluna. Ai, gente, dói, hein? Você tem hérnia, Carol? Não, não sei, mas deve doer, né? Não sei, porque dói. Dizem que dói, não. Dizem que dói, dizem que dói. Vou estar falando aqui, sim. Ah, é porque pensa. Quem que tem hérnia? Uma dorzinha. O Nen tem hérnia? Uma dorzinha que você tem, ó, na coluna já, sabe? Horrível, horrível. Você já fica sentindo demais. Imagina lá. Ai, mas tudo bem. Mas ela está bem, né? Está bem. Se Deus quiser, logo nos próximos dias, vai para casa. Nos presentear com sua bela voz. Tem que vender. Tem que seduzir. Tem. Só para me deixar louca com você. Tá, vamos. Tem muita coisa para falar. Voltamos. Falar sobre outra cantora com vozeirão, uma voz potente, que é quem investe em galo.